Um trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e instituições valadarenses, entre elas a Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares realizam ações para beneficiar os jovens da associação. A Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares trabalha com o objetivo de mudar o comportamento dos acolhidos para que eles sejam reinseridos no convívio social. Para que isso aconteça, a instituição trabalha de maneira terapêutica com atividades voltadas para o aprendizado. Entre essas ações está o projeto Hortas Urbanas. Os acolhidos plantam, cuidam e fazem a colheita de várias hortaliças. Dentro da comunidade terapêutica nós temos as atividades de autocuidado e sociabilidade. A horta é uma dessas atividades. Então, com a orientação de um técnico, neste momento nós temos um técnico da prefeitura que uma vez por semana vem até a instituição, dá essa orientação técnica. Também temos um funcionário que acompanha. Então, diariamente eles participam dessa atividade na horta. Não são todos, é uma rotatividade. Então, a cada 15 dias a gente tem essa rotatividade. Então, todos passam pela horta da comunidade e lá eles têm a oportunidade de já preparar o solo, preparar o local onde vai ser plantado e ali também ver germinar. Então, a gente trabalha esse momento de renascer através também da horta, onde ele possibilita o cuidado com o solo. Então, ele já vai preparando esse cuidado com ele também, associando esse cuidado com ele. O responsável técnico das hortas urbanas, José Augusto, explica que os alimentos produzidos aqui são para o consumo e comercialização. Tem três variedades aqui de alface, tem a tomate, tem o agrião também, cebolinha, salsa. E esse trabalho é acompanhado diariamente com o que está produzindo. E as instituições que têm uma produção excedente, que queiram comercializar, a prefeitura também cede espaço nas feiras que acontecem de segunda a domingo, para que a instituição possa estar, primeiramente, gerando renda e participando ativamente na comunidade. Este acolhido, que não será identificado, está na instituição há uns três meses. Anteriormente, estava em situação de rua. Nesta semana, ele é um dos responsáveis pela horta, mas já passou por outros setores. Crescer cada dia mais e voltar para a sociedade e voltar à minha rotina normal que eu tinha e pegar o meu voo, né, para o futuro. A instituição tem aproximadamente 45 acolhidos. A cada duas semanas, eles trocam de função e realizam outras atividades. A cada dia, é um novo aprendizado. Música por aqui é o que não falta. Kelvin já passou pelo processo de recuperação. Hoje, trabalha como voluntário. E ajudando sim, também, aqueles que estão chegando agora, precisando de ajuda, como eu precisei. E assim, estou no foco, né, de estar ajudando a casa nesse voluntariado. Quem precisar de atendimento, pode entrar em contato pelo número 3278-7011. Hoje, nós temos 45 acolhidos, né, então, essa unidade, que é a unidade masculina da DQF, e nós temos vaga aqui para até 60 pessoas, então, estamos chegando a esse número. Hoje, com duas triagens, né, dois acolhimentos agendados, e esse espaço aqui, ele acolhe somente maiores de 18 anos. Então, a pessoa, para vir, ela tem que ser uma pessoa que está fazendo uso nocivo ou já está com a dependência instalada, né, já ser um dependente químico. E aí, para ele vir também, ele tem que solicitar e adesão e permanência de caráter voluntário. Uma caminhada para um novo recomeço.